Já vou avisando logo, o caminhão é outro, foi trocado porque deu pau. Pode quebrar tudo, ele quebra tudo, mas o freio motor continua sendo top. Porque ele é top. Estamos juntos galera, canal clandestino channel, mais uma vez com vocês e blá 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 blá. É a mesma coisa que vocês já ouviram aí várias vezes. Hoje estamos indo aqui, acabei de sair aqui agora da cidade de Boston, estamos subindo aí para fazer uma descarga lá em Manchester. Que vai ser obviamente amanhã de manhã, porque hoje não vai dar mais tempo para chegar lá. Porque aqui o nosso naveba está dizendo que vamos chegar lá às 17 horas e 48 minutos, a empresa obviamente já vai estar fechada. No meio tempo estamos aqui subindo pela A17. Acho que não, estamos perto aqui da cidade de Lincoln. Acho que é Lincoln, né? O outro caminhão lá já está todo desmontado lá no pátio, essa semana e acho que vou ficar sem ele. Sem ele, sem meu companheiro Frajola de viagem. Vou fazer só um breve elenco aí. Quebrou o sensor da suspensão, como vocês viram em alguns vídeos aí que a suspensão não funcionava. Quebrou um sensorzinho pequenininho lá e o sensor vale 750 a 800 libras. Caro, caro pra caralho. Uma paradinha aqui do volante, que tem que trocar também, né? Porque tipo, o volante não regulava direito. Tipo, pisava no pedal aqui e ele não regulava direito. Então, claro, também vai ter que trocar. Mais dinheiro. Quebrou o cabeçote do compressor novo. Compressor zero. Compressor zerado, novo, zero bala. Não tem nem três meses, quatro meses que eles trocaram o compressor do caminhão. E o cabeçote fudeu. Não fudeu. Fudeu porque fudeu. Porque é uma bosta. Quebrou o cabeçote do carro. Não sei o que quebrou. Ele explicou mais ou menos lá, eu não sou mecânico, não entendo essas porcaria aí. Quebrou uma parte lá em cima do cabeçote lá. Que eu não sei o que cabeçote quer. Que eu não sei se é de combustão ali, se tem pistão, não sei como é que é. Mas foi assim, é uma parte de cima. Tipo o cabeçote. Que vai em cima ali. Aquela parte ali tá fudida. E o compressor é novo. Sorte porque ainda vai trocar, né? Ainda tá na garantia o compressor. Mas aí estão vendo se é devido a outros problemas. Que fudeu aquela parte lá. Porque se é devido a outros problemas que fudeu aquela parte lá. Aí a garantia não cobre. Aí ele vai ter que ir lá desembolsar mais dinheiro pra comprar outro compressor. Porque completamente... Quando a gente tirava os tubos de ar, ele tava completamente molhado dentro. Cheio de água. Mesmo quando você faz a drenagem lá atrás. Que coisa que eu fazia uma, duas, às vezes três vezes na semana. Porque até a pistola de água aqui, quando a gente ia bater o ar aqui dentro aqui, saia água. Então, até duas vezes na semana eu ia lá fazer o treino dele lá, né? Pra tirar a água de dentro. E ele tava sempre cheio de água. Então, não tava bom o compressor. Mandou o compressor pra arrumar. Sensor da suspensão. Um sensorzinho, um ou dois lá, aparece lá dos freios. Que é mais dinheiro, tem que pegar pra cá. Lincoln, tem que pegar pra cá. Pra que eu pegar um subindo, vamos pegar a M62 lá em cima. Perto da cidade de Leeds. Tem que trocar aquele negócio lá também. Tem mais umas duas ou três besteirinhas aí, que custa uma grana boa. Que precisa ser trocado também. Fizemos um balanço ali, mais ou menos, por alto e baixo ali, pra ver quanto que ele vai gastar. Acho que vai sair mais uns 10, 12 barão de novo. Três meses atrás lá ele teve que gastar esse dinheirão. Agora vai ter que tragar esse dinheiro de novo. E o cara tá com os pelos. Não tem mais pelo na bunda. Infelizmente, o meu caríssimo, ilustre patrão, não tem mais nenhum pelo no botão do tanto que ele tá arrancando por causa desses caminhões. E você, fanboy, que ainda é ostinado a defender a sua cara, a marca, negando a evidência dos fatos. Você tem que se fuder. Porque você tem que se fuder. Porque o trem quebra pra caralho. Tá quebrando pra caralho. Não só o meu. Porque às vezes o cara vai falar, você que é o motorista ruim. Não. Os outros, tudo, a oficina tá lotada deles lá. Tá tudo dentro da oficina. Esse meu, o outro lá do amigo meu, o outro do outro colega meu. Tá tudo na oficina. Tem tudo assim, eu não sei quanto que eles tem lá, se esses cinco, seis, sete, oito. Acho que tem um só que ainda tá segurando ainda ali, né, tá. Tá daquele tipo ali. Mas o resto não sai lá de dentro. Não sai lá de dentro. Tipo, que caminhão eu vou pegar? Esse não, porque tá na oficina. E aquele outro tá lá dentro também. Aqui sobrou, ah, sobrou os, daqueles antigos, esses aqui, né. Que esses aqui, obviamente, são ótimos. Esse aqui, aí pra não falar da marca, né. Eu não vou falar da marca, eu vou falar do caminhão, da máquina mesmo. Esses aqui são bons. Eles são realmente, esse aqui mesmo aqui é uma bomba. Né, com o peso que eu tô lá atrás lá, que é a mesma carga que eu puxo sempre. Esse aqui, ele sobe igual a bala. Ele desce uma marcha e sobe igual a bala. Bão pra caramba. Esse aqui, ele é bom. E é dos Volvo antigos. Aqueles lá, é uma merda. Então, lembrando, né. Não pra falar mal de marca, eu disse aquilo. Eu falo quando quebra. Porque quando quebra, eu falo que é uma merda. Porque tá quebrando muito, então é a merda. Esse aqui, ele é bom. É Volvo, sempre Volvo. Não é Scania, nem VECO, nem Mercedes, nem nada. É Volvo. E esse aqui, ele é bom. Desse daqui, eu não tenho nada pra falar dele. Realmente são ótimos. Aqueles lá que eu tô dirigindo, é uma merda. É um pedaço de merda em cima de roda. Você pega uma merda desse tamanho, enfia lá as rodinhas ali lá e sai empurrando em cima assim. Você vai sujando a mão e vai quebrando e vai sujando. Vai tentar montar e vai quebrando. Tá desse modelo. Não sai da oficina aquela bosta. Vamos fazer a viagem com vocês aí. Eu tinha deixado uma charada esses dias atrás aí, galera. Acho que a charada era tão passada que a galera, todo mundo acertou, né. Puta que pariu, né. Tem que atualizar aí os meus livros de charadas, né. Foda. Não precisa nem onde deixar a resposta, que já acertaram todo mundo acertou a resposta. Charada mais fuleira, aquela minha. Mostrar uns pedaços aí da Strata que a gente vai passar. Tem um pedaço da MC-62 lá em cima, que eu acho bonito lá. Tem um lugar bem top lá. Vou filmar pra vocês. Tem uma usina nuclear, vamos passar do lado dela. Tem mais outras besteirinhas, vamos filmar tudo. Não saia daí. Vamos sair dessa estrada aqui agora, aqui, A17. E vamos pegar a rodovia A1. Até do lado de cá. Ah não, teria que ter pegado a faixa do meio, hein. Errei faixa. Era a faixa do meio, hein, essa. Errei faixa do meio, hein, essa é a faixa do meio, hein. Era a faixa do meio. Chegar ali na rotatória, a gente dá o quebra ali. Chegar ali na rotatória, a gente dá o quebra ali. Don Caster. Nottingham. Essa aqui mesmo. Mercedeira do lado de lá. A gente pega a 1 norte, direção norte. Acabou o horário de verão, agora começa a escurecer mais cedo, né. Agora vai sair mais vídeos aí, noturno. Agora vai dando aí 4 horas. Já vai escurecer, né. Já tá bem escuro já, né. E é 3 horas agora. E aí nessa rodovia aqui agora, a gente tem 50 milhas, né. Até chegar lá em cima. Pé de Litz. Chegar a Pé de Litz, a gente pega a M62 descendo rumo de Manchester. Manchester. Finalzinho aqui da... A 1, né. Olha lá, a usina... Dos Simpsons. Luzina nuclear, hein. E agora vamos sair aqui pra pegar a M62, né. Rodovia M62, direção Manchester. Litz tá lá. A cidade de Litz tá um pouquinho pra frente aí. Agora vamos pegar a irmã gêmea da M25, né. Que é aquela que gira em torno de Londres. Essa M62 aí é bem zoada. Bem movimentada. Vê essa usina nuclear aí e vê o desenho do Simpsons. É a mesma coisa. Mesma coisinha lá. E a bichona é bruta. Feia pra caralho. Vamos sair aqui. Tomar cuidado pra gente não errar, né. Se a gente já tinha feito um vídeo aí entrando em uma... Fazer a entrega dentro de uma dessas aí. Que eles estavam em obra ainda, né. Mas é uma segurança da porra pra entrar, né. Obviamente é... Fica com medo, né. Estourar um reator dentro disso daí é matar meio país, né. Agora a M62. Famosa M62. Cor do sol aí na frente. Hoje as filmagens na câmera vai ficar só indo para a mesa mesmo aí. Pra vocês curtirem as paisagens. Terra da rainha. Terra da tia Beth. Não sei se amanhã vai rolar um carregamento lá na... Porque ele falou que também desses ainda. Se vai ser em Liverpool ou em Stoke. Olha esses dois aí. Agradeceu o tio Lê porque ele deu passagem pra gente. Eu tenho que procurar um poço aí pra eu fazer uma pausa. Porque não vai dar pra chegar lá, né. Já tô com três horas e vinte e quatro. E daqui até lá ainda tem uma hora e vinte, né. Não vai dar tempo de chegar até no cliente. Agora são quatro horas da tarde. O sol já tá se pondo aí, ó. Deixa eu achar um poço aí pra pelo menos comprar algum bagulho aí pra comer. E continuar a viagem até chegar lá. Manchester, cinquenta e um milhão. Milhas. Ainda tem um chãozinho bom ainda. Daqui até no meu cliente lá tem sessenta e quatro. Então é um pouquinho pra frente de marcha, assim. A próxima área de serviço aí. Pulso, né. Dezenove milhas. Ainda tem trinta quilômetros ainda. Quase trinta e dois quilômetros, né. Pra chegar no próximo pulso. Um chãozinho ainda bom. Aproveitar que eu achei um pulso aqui agora. Dá uma encostada aqui. Se achar lugar, né, obviamente. E comprar um bagulho pra comer. E faço a minha pausinha aí. A gente faz a pausa. Depois eu continuo aí. Ainda falta quarenta e cinco milhas, né. Tá perto, né. Opa! Aí não tá cheio não. Olha que beleza. Vou procurar um lugar aqui no modo que os caras não me travam. Porque depois se eu enfiar no meio ali. Eles me travam aqui. E eu não saio mais, né. Vou colocar lá embaixo, ó. Vou colocar bem aqui. Porque ninguém me trava. E eu faço a minha meia horinha. Vou lá comprar um bagulho pra comer. E é nóis. Vai lá, né, volta? Vou pegar a rodovia de novo. M62 andando. 17 horas e 28 minutos. Rádio clandestino. Ouch! Manchester. 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 Horagem zerada. Agora dá pra me dar beleza. Saída próxima agora é a nossa. Vamos pular uma faixa pra cá. Ou melhor, duas pra lá, né. Não sei se tem qual é. Mais outra. Newton. Direto aí vai pra Liverpool. Ou essa manhã a gente vai carregar lá, né. Se vai carregar lá, a gente mostra lá o... Não sei se é no porto ou em uma companhia. O porto lá eu filmei. Acho que eu já filmei lá. Nem lembro mais. Já deve estar registrado aí já. E além do céu aqui do lado, aqui, né. Bem colado aqui na rodovia e tal. Já é bom pra gente. Passou e eu fiquei. Contatória. Vamos ver se eu lembro aqui agora. Que acho que aqui dentro aqui é a direita. Contatória direita, semáfora direita. Essa avenida eu vou passar. Sai do meio, caralho. Pra deixar ele sair. Vamos passar mais um amarelo. O vermelho. Esse aqui vai amarelar também, quer ver? Já tem que virar ali onde virou aquele caminhãozinho. Bom, tá aí. Mais uma viagem com vocês aí, no escuridão. Eu filmei, não sei como é que vai ficar as imagens. Vou descobrir só quando eu for editar. Geralmente a GoPro de noite é uma bosta. Fica uma porcaria. Se tiver ficado marromeno, a gente publica. Olha a academia ali, negada, tá que mágica lá dentro. Olha lá. Que lasqueira, hein? Deve ser que é a direita. Não, a esquerda. Deixa eu ver se aqui, quer ver? Deve ter o depósito da Royal E-Meio. Que é esse aí do lado aí. Ele tá entrando nessa carreta. E a minha empresa é um... Por aqui. Debaixo de uma árvore. Bom. Agradecendo aí a presença de vocês. Vamos ficando por aqui. Proudestino sai de lá, uniu diretamente na terra da rainha. Não tem a vaga lá. O cara pegou minha vaga. Agora eu tenho que procurar outro lugar pra me parar. Caceta. Ia parar debaixo dessa árvore aí. E é caminhão deles ainda, hein? Bosta. Esse a gente já achou outro canto, hein? FUMA! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri